Olá amigos do curso Elétrica e Cia, aqui é o seu amigo Alex Lima e nesse vídeo de hoje eu quero apresentar a vocês 10 perguntas de principiantes sobre microinversores eu peguei essas 10 perguntas de acordo com os comentários que o pessoal vai deixando aqui no canal eu realmente não estou tendo tempo porque são muitos comentários então eu estou pegando e mesclando para me fazer os vídeos aqui então eu separei as 10 perguntas de iniciante mesmo, pessoas que estão iniciando na energia solar e eu vou responder essas 10 perguntas então vamos lá, está aqui as 10 perguntas, eu vou responder uma por vez legal gente? então vamos lá, a primeira pergunta é posso ligar direto nas baterias? ou seja, é possível ligar o microinversor diretamente nas baterias? a resposta é não por quê? porque o microinversor não trabalha com baterias ele é um sistema on-grid, um sistema que se conecta à rede da companhia elétrica é um sistema que ele precisa sincronizar na companhia elétrica então você dispensa o uso de baterias, pois não é um sistema off-grid legal? vamos lá, a segunda pergunta aqui é posso ligar direto nos aparelhos? ou seja, você liga o microinversor no painel e liga o ventilador, televisão direto? também não é possível porque o microinversor ele precisa da referência de tensões da companhia elétrica fase, fase ou fase neutro, depende aí do tipo de rede elétrica e do tipo de inversor então ele não funciona sem estar ligado à rede elétrica você precisa ligar ele na rede elétrica e através da rede elétrica ele vai identificar vai então acionar, sincronizar e aí você vai injetar na rede você precisa estar com seus equipamentos na companhia elétrica e na sua rede elétrica para que o microinversor então alimente esses equipamentos e o excedente jogue para a companhia elétrica um sistema on-grid normal, como os outros a terceira pergunta aqui é se posso injetar no off-grid o microinversor é um sistema on-grid e aí as pessoas perguntam, tentam injetar isso no off-grid bem, tecnicamente não tecnicamente o microinversor não foi feito para injetar no off-grid mas existem aí amigos aí na internet que gostam de pesquisar que fazem experiências, inclusive já teve assunto polêmico aqui sobre esse assunto e eles lá nos seus testes afirmam que funciona bem, pode até funcionar, eu nunca testei nunca vi também nenhum vídeo aí se tem, vocês podem postar nos comentários aí se tem algum vídeo de algum colega aí que fez o teste isso é interessante sim, não custa nada a gente ver mas tecnicamente o microinversor não foi feito para injetar no off-grid a quarta pergunta é posso ligar microinversores diferentes? sim, tá? da forma que eu expliquei no vídeo anterior aí o vídeo anterior eu falo exclusivamente sobre isso você consegue ligar as saídas da corrente alternada em paralelo tá? na entrada lá em cima, nos cabos troncos dependendo aí, você não consegue ligar legal? tem um vídeo, é o último vídeo antes desse eu falo sobre esse assunto mais detalhado quinta pergunta como é feito o dimensionamento? o dimensionamento do sistema com microinversor é exatamente igual ao sistema com inversor central pois se trata tudo de on-grid tá? você pode de repente observar alguns detalhes no dimensionamento porque o microinversor ele entrega exatamente se ele está te prometendo lá a capacidade máxima de 1.200 ele vai te entregar 1.200 diferente dos inversores centrais que muitos deles têm uma folga muito grande como é o caso do Frônios o Frônios, a maioria deles trabalha com 50% então, ele é vendido, por exemplo, com um inversor de 5.000 mas ele trabalha até 10.000 então ele pode te entregar até 10.000 tá? alguns modelos conseguem fazer isso outros trabalham com 15, com 20% de folga já o microinversor ele é cravado ali você não consegue passar do limite o de 1.000 tem uma tolerância de 5% a 10% só beleza? no microinversor a sexta pergunta dá pra monitorar online? sim tá? você pode comprar uma central de monitoramento que você compra à parte que é super caro cada fabricante tem um nome pode ser ECU, EDU, EPU cada fabricante vai dar um nome pra essa central que se conecta à rede Wi-Fi e você através de um aplicativo no celular ou no próprio site do fabricante você acompanha o que está acontecendo em tempo real lá no seu sistema de microinversores a sétima pergunta é precisa de controlador de carga? não porque não é off-grid assim como não precisa de baterias ele também não vai precisar de controlador de carga lógico você está isento de controlador de carga ele não precisa tá? pois é um sistema on-grid vamos lá existe microinversor híbrido eu até o momento não conheço tá? não conheço se você conhece aí um microinversor híbrido coloca o link aí porque eu sei que todo dia tem novidade no mercado mas até agora eu não conheço agora é possível você fazer um sistema misto você instala os seus microinversores e coloca um inversor híbrido off-grid igual esse que eu tenho no meu laboratório para você montar um circuito de emergência para caso haja falta de eletricidade da companhia elétrica para o cliente não ficar no escuro ou você mesmo então você coloca um sisteminha off-grid só para manter aí as lâmpadas enfim você consegue fazer um híbrido adaptado através aí de um sistema off separado do microinversor a nona pergunta é posso usar painéis ou módulos fotovoltaicos diferentes? sim absolutamente sim porque o microinversor se você observar aqui na foto ele tem um lado você coloca painel aqui olha acompanha o mouse e do outro lado você coloca então essas MPPTs aqui que vão pegar cada um um painel são diferentes se você colocar um painel de 330 desse lado você pode botar um de 270 250 do outro desde que esses painéis respeitem a capacidade de trabalho do microinversor e aí você tem que analisar a ficha técnica do microinversor para saber qual é a tensão e a corrente ou melhor a tensão de partida e a tensão máxima que ele suporta e a corrente que também que suporta aqui e aí você pode intercalar porque os painéis não vão trabalhar juntos e aí a décima pergunta preciso de projeto para injetar na rede a resposta é sim você precisa de um projeto para poder injetar na rede porque você vai estar com um sistema clandestino inclusive muita gente aí que foi orientado aí pelos algumas pessoas da internet e hoje estão tendo prejuízo porque o sistema injeta e ele não é um sistema homologado e aí contabiliza como gasto e não como crédito entendeu e aí a pessoa acabou pagando uma conta mais alta então você precisa fazer um projeto dar entrada na companhia elétrica homologar fazer todo aquele todo aquele processo geralmente os microinversores são projetos aí de 5k 3k né você nunca passa de 10kw então geralmente nas companhias elétricas eles aceitam projetos elaborados por eletrotécnicos algumas companhias elétricas como a Light aqui no Rio de Janeiro ela aceita um projeto até 10k ela aceita um eletrotécnico então você sendo eletrotécnico microinversores a maioria não passam de 10k porque senão torna inviável você mesmo sendo eletrotécnico pode instalar legal gente bem rapidinho o vídeo pra ficar bem interessante e tá aí olha o link na descrição vem fazer o nosso curso você vai se profissionalizar você vai entrar pro mercado que não para de crescer eu tô fazendo vídeo assim às pressas porque eu tô com sobrecarga de trabalho já tô com fila aí de clientes estou com dois projetos em andamento finalizando já com outros aí pra acontecer já certo porque o mercado que está absurdamente necessitando de bons profissionais então eu convido você a fazer o nosso treinamento e entrar pra esse mercado também morder uma parte aí do dinheiro que tá rolando tá é difícil no começo um pouquinho tá um pouquinho até você começar a pegar os primeiros projetos mas depois que você pegar meu amigo você vai ser requisitado assim como tá acontecendo comigo e muitos dos nossos alunos legal então tá aí um forte abraço no decorrer da semana eu vou estar postando mais vídeos e mais dicas legais tchau tchau